Rapaziada, Vitória fechou com dois jovens zagueiros, vou mostrar pra vocês a forma que eles jogam, vamos entender o estilo de jogo deles, beleza? Então, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva também e ative também as notificações e se puder, se torne membro do canal também Tô aqui com a minha brusa de frio, ó, da Juve, da Juventus, da Itália Então, tá frio aqui, mano, por isso que eu tô com a brusa, tá um pouquinho frio Bora pro vídeo Zagueirian solto, tem 21 anos de idade, chega para reforçar o Vitória Ele estava jogando no Goiás, vamos entender o estilo de jogo dele Já podemos perceber que ele sabe jogar de cabeça, tem um bom salto, uma boa impulsão, é um jogador que tem vigor, né? Jovem Aqui nessa jogada ele arrisca o lançamento e é bem sucedido Novamente ele dando um chutão lá pra frente, arriscando o lançamento, é um jogador que sempre arrisca A bola lançada com o Robson na grande área, a defesa chega bloqueando, pega de novo o Pedro Rosa Quando o Robson brigou pela bola, foi na dividida O desvio Olha lá o Robson Vendo em todo o Brasil, vai mandando mensagem pra gente Respeita Copa do Nordeste 2022, lá no Twitter Essa é a pergunta que se faz, mano Aí diz assim, eu como com um garfo ou chave de fenda, né? Rapaz, tá conversando o time do Floresta, volta no campo, liga de exato Aqui nessa jogada ele rouba a bola e ainda dá um dibre ali no jogador do Fortaleza e sai jogando É, e segundo tempo aí o Moisés vai sendo o protagonista, né? Entrou muito bem, as principais jogadas do Fortaleza nesse segundo tempo foram com o Moisés, olha aí Agora vamos assistir Wagner Leonardo Zagueiro de 23 anos de idade, que estava no Portimonense Já jogou no Santos também Nessa jogada ele antecipa bem, faz o corte Aqui novamente ele faz o corte E sai jogando Aqui o Thiago Galhardo tentou fazer um dibre nele, ele cortou bem Aqui ele tá protegendo bem E zagueirando ali, zagueirando, né? Dando chutão Dá pra perceber que ele é zagueiro, zagueiro, né? Não tem muita habilidade com a bola A bola vem, ele chuta pra onde o nariz tá apontando Então é isso rapaziada, espero que tenham gostado Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva Forte abraço E vamos, né? Comenta aí se vocês gostaram Dessa análise Que eu vou fazer mais ainda aí no canal, beleza? Valeu, tamo junto Fui! Tchau